E lembrando de tudo que foi falado aqui sobre a questão de como não ser um medalhão, né? Eu ouvi vocês falando um negócio, né? Pô, o professor, principalmente o professor universitário, né? Ele, acontece com o que o Renan falou no começo, né? Que basicamente o cara não leu o livro e mandou você ler. Ou ele fazia, pelo menos comigo que acontecia muito, de ler só os textos daquele professor. Ele falou assim, nossa que legal, você detém todo o conhecimento do mundo. Logo, você é o ápice do conhecimento humano. Mas uma forma de, na minha opinião, de detectar um medalhão, de como não ser um medalhão, um adendo que eu faço aqui, é quando o mestre, ele quer que o discípulo supera ele. Jesus, ele dizia isso, né? Jesus é um exemplo claro, porque ele falava assim, vocês fazem coisas maiores do que eu fiz. Pô, pô, pê aí. Então ele tá falando que a gente pode fazer coisas maiores do que ele fez. Ele é Deus, né? Pê aí, que negócio é esse? Como é que funciona esse nível hard aí? A gente não dá de hack pra isso. Exato, a já hack pra isso. Então, eu sinto isso. O Olavo, né? Pô, minha referência de professor Olavo aqui pra muita coisa, tá? O Olavo, ele tinha isso muito. Eu noto, pelo menos, que ele ensinava os caras, ele dava as aulas do COF e tudo mais. Fala assim, não, mas daqui vai sair a nova classe intelectual do Brasil. Pô, mas não é só você que vai ser intelectual aqui, cara? Entendeu? Opa, você quer mais gente igual você? Você quer gente que seja melhor que você, talvez, num ponto, em outro, em todos, que seja? Então, você fala... Eu observo muito isso. Bons professores na minha vida são aqueles que fizeram o sacrifício pra que eu tentasse ou superasse eles. E aí, vem aquela coisa, porque eu acho que a literatura faz isso comigo. Eu quero olhar pra mim e ver os pontos onde eu falo assim, pô, será que eu quero que a pessoa me ultrapasse nisso daí, cara? Pô, tô ensinando isso daí, será que eu quero? Porque eu tenho alguns subordinados menores de idade, menores aprendiz no meu trabalho, e eu falo assim, pô, tô ensinando a garotada. Pô, daqui a pouco essa garotada vai ser mais do que eu, cara, e aí? Mas, ao mesmo tempo, você fica com aquela coisa, não, mas quando você vê que a pessoa superou, porra, é legal. Fala assim, porra, a menina, vou, aprendeu a fazer negócio, tá fazendo melhor do que eu, tá ligado? Então, isso é legal, mas o geral é, um medalhão, ele quer ele se sobressair da linha medíocre ali, mas não quer que mais ninguém se sobressai, é o que fica bem claro ali no livro, né? Então, tipo assim, eu cheguei aqui, ó, o restante fica aí embaixo, tá? Eu sou bom, vocês nem tanto. Então, eu vejo nisso, o medalhão é fácil de reconhecer, aquele cara que não quer ser superado, e aquele professor que não quer que o aluno supere ele, né? Eu vejo muito claro nisso aí, o medalhão, que é o exemplo do que Jesus não foi, né? Só por isso. Acrescentando, o sacrifício de Deus, o maior milagre dele, Jesus agiu em essência, entendeu? O sacrifício dele, ele tem morrido, foi a essência, então, ele quer que você foque no ato, na atitude, e não nele, como aparência, como... Ele poderia ser, como pagãos, só um cara da hora lá falando, assim, pra se mostrar, mas não, entendeu? Ele se preocupava com o que ele falava, e não aonde ele estava pregando, e não pra que isso. Sim, até o paganismo que você citou, né? Você só era compreendido como realmente alguém, um devoto, enfim, de um Deus, porque os pagães, eles eram politeístas, se você tivesse uma tatuagem desse Deus, ou se você tivesse alguma marca no corpo que mostrasse que você adorava, venerava aquele Deus, né? Que remete novamente pra aparência. Claro que entram inúmeros contextos ali, muitas vezes por uma questão política, burocrática. Você queria passar por um local, você não tinha um salvo conduto, mas você tinha uma tatuagem de um Deus, aquele povo adorava aquele Deus, e deixavam passar. Mas foi só um comentário à parte, não vou aprofundar nisso, não. Pegando também o que o Gu falou, como é fácil reconhecer um medalhão, é fácil reconhecer quem está se tornando um medalhão também, né? É fácil reconhecer quem está no processo. O pai do Janjão, o Machado de Assis, obviamente, usando ali a voz do pai, ele fala, se você realmente se engajar no ato, se você seguir o modus operandi da teoria do medalhão à risca, parar de cultivar ideias originais, parar de buscar pelo estudo aprofundado, focar na publicidade daquilo que você faz. Ele fala que a publicidade é uma, ela é uma senhora, qual que é o termo que ele usa? Ele diz que ela é senhoril, né? Então, é alguém que você tem que servir, tem que, com muito agrado, com muita calma ali, né? Prestar ali o seu tributo a ela. Então, se você trabalhar bem na sua publicidade, no seu marketing de imagem ali, com esse regime, durante 8, 10, 18 meses, suponhamos 2 anos, reduz o intelecto por mais pródigo que seja. Então, se você já tiver a experiência daquele colega, que você sabe que, sei lá, o cara começou a estudar um curso, ou começou a andar com uma galera, enfim. E você olha o cara, é um cara assim, meu, eu não queria usar essa palavra, é um cara normal, né? É um cara que você não enxerga que ele está realmente utilizando jargões, que ele nem faz ideia do que significam. E, de repente, esse cara começa a vir com umas ideias, que você fala, ué, estranho, mas ainda é aquele cara que você conhece, aquele mesmo cara de sempre. E passa um tempo, passa um ano, dois anos, você vê o cara num textão no Facebook, postando os negócios, você fala, ué, velho, esse cara até ontem, como diz o Léo Lins sobre o Marcos Mion, o Marcos Mion, sério, o cara que jogava anão de uma camelástica pra outra, tá ligado? Agora quer vir falar da piada que não sei o quê. Então, assim, é fácil identificar o cara que ele está entrando nessa, porque parece que o cara vai realmente perdendo tudo aquilo, você vai vendo umas coisas que o cara não falava. E a questão não é assim, ó, o cara começou a falar, todo mundo vai estudando, vai mudando de opinião, a questão não é essa, é justamente o medalhão. Você começa a ver um sujeito que ele tem uma vida toda torta, ele começa a trazer umas terminologias nas falas dele, que você fala, ué, mas esse cara não deve fazer ideia do que ele está falando. O cara está falando umas coisas que não faz sentido algum, eu tive amigos que do nada, o cara começou a fazer um curso, assim, a experiência que eu tive foi essa, não estou generalizando, mas o cara começou a fazer um curso de humanas numa universidade federal, e do nada o cara começou a vir com umas ideias, tipo assim, não, pô, é errado você tirar foto, postar uma foto de fim de ano, em pé do lado da sua esposa, porque você é mais alto que ela e isso demonstra machismo. Exatamente. Não, 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 aí numa dessa, a ideia do cara era que eu tirasse uma foto sentado e a minha esposa em pé, porque a mulher já sofreu muito, ela não precisa ser exposta como mais baixa. Eu falei, mas não sei se você sabe, a minha esposa, ela gosta de mim, justamente pelo fato de eu ser alto, eu não sei se você sabe, assim, biologicamente, se você ler o animal moral do Robert Wright, ele deixa isso bem claro, né? A anatomia do homem, que sempre foi um dos pontos a ser avaliado pelas mulheres, porque vamos lá, né? A etologia, a teoria da evolução, tudo que se manteve, toda a nossa cena genética, é tudo aquilo que fez sentido para a nossa sobrevivência. Se a gente tem hoje, consegue ter os polegares, retratos e consegue manusear ferramentas, isso foi necessário em algum momento e se manteve. Então, assim, a mulher, ela, etologicamente falando, ela sempre vai ter um processo de escolha para um parceiro reprodutor, eu estou falando de forma bem crua do ponto de vista da evolução. Ela vai ter um processo de escolha do parceiro reprodutor, do parceiro reprodutor, não é uma ficada, é aquele que vai reproduzir dentro dela, né? Então, a mulher, ela vai, etologicamente dizendo, ela vai fazer um processo mais longo para escolher um parceiro reprodutor, por quê? A chance que ela tem de dar errado é muito maior do que o homem. O homem, ele pode plantar semente em várias, em 10 mulheres no mesmo ano e essas 10 mulheres vão gerar 10 crias. Então, pensa, a mulher, ela só tem um forninho, né? Então, ela não consegue assar mais de uma forma por vez, entendeu? Mais de uma matéria-prima por vez. Então, ela precisa escolher muito bem a matéria-prima. E, dentre os vários fatores, etologicamente dizendo, a estatura do homem sempre foi um dos fatores. Garota, se eu tenho 1,90m. É, é verdade, caralhão. Então, as mulheres, elas acabam muitas vezes olhando, elas acabam muitas vezes olhando a altura do homem, levando isso em conta como um fator positivo. Mas, assim, a grande questão, eu dei esse parênteses grande, por quê? Esse meu amigo falou, criticou o fato de eu tirar uma foto com a minha esposa e eu em pé do lado dela. Isso demonstrava machismo da minha parte. Obviamente, absurdo. Mas, era o cara que há um ano atrás, o cara estava em embaladas que eu conhecia, né? Tipo assim, com os amigos, tipo assim, pô, bêbado, caindo de bêbado, passando a mão nas meninas. E aí, o cara quer reclamar da minha foto hoje. Aí, você fala assim, esse cara está em um processo. Ele está cristalizando a frente do medalhão dele, sabe? É fácil identificar o cara que está nesse processo de se transformar num medalhão também, né? Como disse aqui o Machado, dois anos no máximo, se você seguir nessa, você reduz o intelecto. Por mais pródigo que seja, você vai emburrecer, pode ficar tranquilo.